Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura! Lição 9. O hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Você pode fazer se acreditar que pode. Pode parecer um desvio de assunto começar esta lição com uma discussão sobre o amor. Mas, se reservar sua opinião até completar o estudo, você poderá concordar que o tema do amor não poderia ser omitido sem prejudicar o valor deste capítulo. A palavra amor é usada aqui em um sentido todo abrangente. Existem muitos objetos, motivos e pessoas que despertam amor. Existem trabalhos de que não gostamos, alguns de que gostamos moderadamente. E, sob certas condições, pode haver trabalhos que realmente amamos. Grandes artistas, por exemplo, geralmente amam seu trabalho. O operário diarista, por outro lado, geralmente não só não gosta de seu trabalho, como pode, na verdade, detestá-lo. O trabalho que se faz apenas para ter um meio de vida raramente é algo de que se gosta. Com mais frequência, não se gosta e até se detesta. Quando engajado em um trabalho que ama, um homem pode trabalhar por um período inacreditavelmente longo de horas sem fatigar-se. Um trabalho de que não gosta ou detesta provoca fadiga muito rapidamente. A resistência de um homem, portanto, depende em muito do quanto ele gosta, não gosta ou ama o que está fazendo. Estamos assentando aqui o alicerce, como é claro que você observará, para a afirmação de uma das mais importantes leis desta filosofia. Ou seja, um homem é mais eficiente e terá êxito mais rápida e facilmente quando engajado em um trabalho que ama ou que executa em nome de alguém que ele ama. Sempre que o elemento do amor entra em qualquer tarefa que se executa, a qualidade imediatamente melhora e a quantidade aumenta sem um incremento correspondente na fadiga. Alguns anos atrás, um grupo de socialistas, ou talvez se denominassem cooperativistas, organizou uma colônia na Louisiana. Compraram várias centenas de acres de terra e começaram a trabalhar em um ideal que acreditaram que lhes daria muita felicidade na vida e menos preocupações. Tratava-se de um sistema que possibilitava a cada pessoa trabalhar no tipo de atividade de que mais gostasse. A ideia era não pagar salário para ninguém. Cada pessoa faria o trabalho de que mais gostasse ou para o qual fosse mais apta. E o produto total dos esforços seria de propriedade de todos. Eles tinham leiteria, fábrica de tijolos, gado, aves, etc. Tinham escolas e uma gráfica pela qual publicavam seu jornal. Um cavaleiro sueco de Minnesota entrou para a colônia e a seu pedido foi colocado a trabalhar na gráfica. Logo, ele reclamou de que não gostava do trabalho. Então, foi colocado a trabalhar na fazenda, operando um trator. Dois dias foi tudo que ele conseguiu aguentar. Então, novamente inscreveu-se para uma transferência e foi realocado para a leiteria. Não conseguiu se dar bem com as vacas. Então, mudou de novo. Dessa vez, para a lavanderia, onde durou somente um dia. Ele tentou cada trabalho um por um, mas não gostou de nada. Começou a aparecer que não se encaixava com a ideia de vida em cooperativa e estava prestes a se retirar quando alguém pensou em um trabalho que ele ainda não havia tentado, na fábrica de tijolos. Ele recebeu um carrinho de mão e foi colocado a retirar os tijolos dos fornos e empilhar no pátio. Passou-se uma semana sem nenhuma reclamação. Quando perguntaram se estava gostando do trabalho, ele respondeu Esse é exatamente o trabalho de que gosto. Imagine alguém preferir um emprego carregando tijolos. Contudo, esse serviço era adequado à natureza do sueco. Ele trabalhava sozinho em uma tarefa que não exigia pensamento nem implicava nenhuma responsabilidade, que era exatamente o que ele queria. Ele permaneceu no serviço até todos os tijolos serem carregados e empilhados. Então, retirou-se da colônia porque não havia mais trabalho na fábrica. Trabalho bom e quieto acabar. Então, acho que vai voltar para Minnesota. E de volta para Minnesota ele foi. Quando um homem está engajado em um trabalho que ama, não lhe é penoso fazer mais e melhor do que está sendo pago para fazer. E por isso, todo homem deve a si mesmo fazer o máximo para encontrar o tipo de trabalho de que mais gosta. Tenho todo o direito de oferecer tal conselho para os alunos deste curso pelo fato de tê-lo seguido e não ter motivos para me arrepender disso. Este momento parece apropriado para incluir uma pequena história pessoal sobre o autor e a lei do sucesso, com o objetivo de mostrar que o serviço executado em espírito de amor pelo trabalho em si nunca foi e nunca será perdido. Esta lição é dedicada a oferecer a evidência de que realmente vale a pena prestar mais e melhor serviço do que se é pago para fazer. Que esforço vazio e inútil seria se o próprio autor não tivesse praticado essa regra por tempo suficiente para ser capaz de dizer como ela funciona. Por mais de um quarto de século, estive envolvido no trabalho de amor, a partir do qual este curso foi desenvolvido e sou totalmente sincero quando repito o que afirmei em outros trechos, de que teria sido amplamente pago por meus serviços pelo prazer que obtive, mesmo que não recebesse nada mais. Meu trabalho nessa filosofia tornou necessário, muitos anos atrás, que eu escolhesse entre retorno financeiro imediato, de que poderia ter desfrutado direcionando meus esforços somente pelo aspecto comercial, e remuneração anos mais tarde, tanto em termos financeiros usuais, quanto em outras formas de pagamento que podem ser medidas apenas pelo conhecimento acumulado que permite desfrutar do mundo mais intensamente. O homem que se engaja no trabalho que mais ama nem sempre conta com o apoio dos amigos e parentes mais próximos. Combater as sugestões negativas de amigos e parentes exigiu uma proporção alarmante de minhas energias durante os anos em que estive engajado no trabalho de pesquisa para acumular, organizar, classificar e testar o material contido neste curso. Essas referências pessoais são feitas unicamente com o objetivo de mostrar aos alunos do curso que raramente, se é que alguma vez, a pessoa pode esperar dedicar-se ao trabalho que mais ama sem encontrar obstáculos de alguma natureza. Geralmente, o principal obstáculo no caminho de quem se empenha no tipo de trabalho que mais ama é que, de início, pode não ser o trabalho que proporcione a melhor remuneração. Em contraste com essa desvantagem, no entanto, quem se envolve com o tipo de trabalho que ama em geral é recompensado com dois benefícios. Primeiro, costuma encontrar no trabalho a maior de todas as recompensas, a felicidade, que não tem preço. Segundo, a recompensa real em dinheiro, quando avaliada pela média de uma vida inteira de esforço, em geral, é muito maior, pois a tarefa executada com amor costuma ser maior em quantidade e melhor em qualidade do que aquela executada apenas por dinheiro. A oposição mais constrangedora, e devo dizer sem nenhuma intenção de desrespeito, mais desastrosa a minha escolha de trabalho partiu de minha esposa. Isso talvez explique, porque tenho feito referências frequentes em muitas lições deste curso, ao fato de que a esposa ou faz ou quebra um homem, conforme a cooperação e encorajamento que concede ou recusa em relação ao trabalho escolhido. A ideia de minha esposa era de que eu deveria aceitar um cargo assalariado que assegurasse uma renda mensal regular, pois, em uns poucos empregos que tive, eu havia demonstrado capacidade de obter renda anual de 6 mil a 10 mil dólares sem muito esforço. De certo modo, eu entendia o ponto de vista de minha esposa e simpatizava com ele, pois tínhamos filhos pequenos que necessitavam de educação e roupas, e um salário regular, mesmo que não fosse muito, parecia necessário. Apesar do argumento lógico, optei por passar por cima do conselho de minha esposa. Vieram então, em seu auxílio, as forças combinadas da família dela e da minha, e coletivamente me atacaram sem rodeios com o que parecia uma ordem para eu dar meia volta e sossegar com o salário regular. Estudar outras pessoas poderia ser muito bom para um homem que tivesse tempo para gastar dessa forma não lucrativa, argumentaram. Contudo, para um jovem casado e com uma família em crescimento, dificilmente parecia a coisa certa. Mas permaneci inflexível. Havia feito minha escolha e estava determinado a me ater a ela. A oposição não cedeu ao meu ponto de vista, mas gradualmente, é claro, foi se dissipando. Enquanto isso, o conhecimento de que minha escolha havia criado no mínimo uma dificuldade temporária para minha família, combinado com o pensamento de que meus amigos e parentes mais queridos não estavam em harmonia comigo, aumentou em muito o meu empenho. Felizmente, nem todos os meus amigos acreditavam que minha escolha fosse prudente. Havia uns poucos amigos que não só acreditavam que eu estava seguindo um rumo que me levaria para perto do topo da montanha da realização útil, como, somado à crença em meus planos, realmente deram-se ao trabalho de me encorajar a não desistir por qualquer adversidade ou oposição dos parentes. Nesse pequeno grupo de fé que me encorajou numa época em que isso foi muitíssimo necessário, talvez um homem deva ter o mais pleno crédito. E esse homem é Edwin C. Barnes, sócio de Thomas A. Edson. Barnes ficou interessado em minha escolha de trabalho há quase 20 anos e devo afirmar aqui que, não fosse sua fé inabalável na solidez da filosofia do sucesso, eu teria cedido à persuasão dos amigos e procurado um caminho de menor resistência pela rota assalariada. Isso teria me poupado de muito sofrimento e de uma quantidade quase infindável de críticas. Mas, teria arruinado minhas esperanças de vida e, no fim, eu provavelmente teria perdido também a melhor e mais desejável de todas as coisas, a felicidade, pois tenho sido extremamente feliz no meu trabalho, mesmo nos períodos em que a remuneração não pôde ser medida por nada além de uma montanha de débitos que naquele momento eu não podia pagar. Talvez isso explique, em certa medida, por que o tema da escravidão pela dívida foi tão extensivamente enfatizado na lição 4 sobre o hábito de poupar. Nós queremos que aquela lição fique impregnada. Edwin Barnes não só acreditou na solidez da filosofia da lei do sucesso, como seu sucesso financeiro e seu estreito relacionamento de negócios com o maior inventor do mundo mostram que ele tinha o direito de falar com autoridade sobre o assunto das leis para se chegar ao sucesso. Comecei meu trabalho de pesquisa com a crença de que o sucesso podia ser alcançado por qualquer um com inteligência razoável e um desejo real de ser bem-sucedido, seguindo certas regras de procedimento, na época desconhecidas por mim. Eu queria saber que regras eram essas e como poderiam ser aplicadas. Barnes acreditava no mesmo que eu. Além disso, estava em posição de saber que os feitos impressionantes de seu sócio Edson decorreram inteiramente da aplicação de alguns dos princípios que mais tarde foram testados e incluídos como parte dessa filosofia. Barnes pensava que a acumulação de dinheiro, o gozo de paz mental e de felicidade poderiam ser produzidos pela aplicação de leis invariáveis que qualquer um poderia dominar e aplicar. Essa também era a minha crença e ela foi transformada não apenas em uma realidade demonstrável, mas em uma realidade comprovada, como espero que cada aluno tenha condições você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.